Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR. A Receita Federal libera na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, a consulta de mais um lote residual de restituições do imposto de renda. Desta vez, foram incluídas declarações de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 15 de março. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal ou no Receita Fone, no número 146. E ainda falando em imposto de renda, mais de 947 mil declarações foram entregues, segundo o último balanço da Receita Federal. A expectativa é que 28 milhões e 800 mil contribuintes entreguem a declaração este ano. O prazo para que as pessoas físicas prestem contas ao leão termina em 30 de abril. No site da Receita Federal, você encontra todas as informações e os programas necessários para fazer a prestação de contas. Também é possível declarar pelo celular e outros dispositivos móveis com o aplicativo Meu Imposto de Renda. Duas novas áreas de preservação vão garantir a sobrevivência da vida marinha em áreas a mais de mil quilômetros da costa brasileira. As novas unidades de conservação foram anunciadas depois de encontro que reuniu representantes do Ministério do Meio Ambiente e ativistas pela preservação ambiental com o presidente Michel Temer, do Palácio do Planalto. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou grandes áreas de proteção nos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo. Um grande ganho para o Brasil, histórico essa decisão do governo. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados. O decreto só poderá ser publicado após o fim das audiências públicas sobre o tema, com término previsto para 10 de março. O ministro explicou que as áreas serão mistas. Em algumas regiões serão permitidas atividades econômicas reguladas, e outras serão transformadas em monumentos naturais que não podem ser economicamente explorados. O decreto do presidente vai assinar e nossa intenção é que no Fórum das Águas, que vai ser realizado aqui em Brasília, dia 18, o presidente anuncie essa criação das unidades de conservação marinha. Durante o anúncio, a bióloga marinha Silvia Early, presidente de uma importante organização internacional de preservação, afirmou que os lugares foram escolhidos pela evidência científica de sua importância biológica, geológica e estética. Mas esse é um momento ímpar, onde nunca antes na história passamos a reconhecer o valor econômico, ecológico, o valor em termos de segurança e também os benefícios na forma de saúde que advém de mantermos esses locais, tanto em terra quanto em mar, em devida segurança. Cabe registrar que este governo, neste momento, faz algo não só em prol do Brasil, mas algo que também ajuda a salvaguardar a própria existência humana. E estamos em contagem regressiva para o oitavo Fórum Mundial da Água. O encontro começa no próximo dia 18. Nesta edição, o debate deve ser concentrado na oferta e na preservação dos recursos hídricos. Diversos eventos paralelos ao Fórum vão ser realizados. Alguns até já começaram. É o caso de uma amostra de filmes que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, de Brasília. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Preservar um dos maiores bens do planeta, a água. É isto que uma amostra cinematográfica em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, apresenta ao público. Até 18 de março, os espectadores poderão entrar em contato com diferentes percepções e discussões sobre o tema. São 27 documentários e 5 ficções, entre longas, médias e curtas metragens. O tema da água é um tema emergente, é um tema que sensibiliza. Ele é falado e muito retratado no cinema. Isso é muito bacana de ver. Então, são mais de 30 filmes. O recorte que eu escolhi foi, o que o público vai ver na primeira semana da amostra, são filmes que mostram mais a relação do homem com a água. Então, aí, vem pelo meio cultural, espiritual e da própria sobrevivência. A amostra Planeta Água é uma das atividades paralelas do oitavo Fórum Mundial da Água, que ocorre neste mês aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março. A expectativa é que pelo menos 45 mil pessoas passem pelas mais de 300 sessões temáticas do Fórum, que vai ter uma cobertura exclusiva da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Também são esperados mais de 10 chefes de Estado e de governo, além de especialistas, acadêmicos e representantes da sociedade civil de 150 países. A amostra continua em cartaz até 18 de março. E hoje, o secretário especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Juvenal Araújo Júnior, esteve aqui na TVNBR e participou ao vivo do programa Por Dentro do Governo. Ele falou sobre o Observa Rio, criado para garantir os direitos humanos da população durante a intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Segundo o secretário, o observatório vai ter um trabalho permanente nas comunidades e todas as denúncias serão investigadas. A preocupação para que a população veja que qualquer tipo de violação que por acaso houver, ela tem um canal direto para as suas denúncias e um acompanhamento direto dos órgãos responsáveis por seus direitos. Eu vejo como um grande passo a criação do Observatório dos Direitos Humanos durante a intervenção no Rio de Janeiro. Nós teremos vários organismos e órgãos responsáveis, como o Ministério Público, Defensoria Pública. São órgãos que estarão lidando diuturnamente no acompanhamento e deliberação para que aquela pessoa, caso seja vítima de violação dos seus direitos, ela seja atendida. Nós teremos canais, como por exemplo, nós temos o Disque 100, em que a pessoa liga e faz a sua denúncia. Essas denúncias automaticamente serão direcionadas ao observatório para que o observatório, então, possa tomar as medidas necessárias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho